E aí galera, eu ensinarei a vocês como mudar a cor dos olhos da pessoa. Eu quero que vocês aí, se inscreva-se no meu canal aí, por favor. E vamos lá. Abra aí, ó. Abra uma imagem aí. O que você quer, né? Pera aí. Sai daqui. Aperte em M. Pera aí. Aperte em M e bota na ferramenta aqui, ó. E aqui na terceira opção. Agora, bota aqui, ó. No negócio, bota bem no olho mesmo. Vem aqui. Bota na ferramenta. Segure. Shift. E passe no olho. Assim, ó. Agora, sem segurar Shift. Passa no olho preto. Pronto. Agora, ó. Bão. Control. Bota aqui o olho. Aí eu vou botar umas coisas aqui pra ficar bem vermelho. Aqui. Aqui é pra tirar, ó. Fácil. Pronto. Olha pra vocês verem, ó. Olha, ó. Em meio de xa, galera. Por mais. Olha. Aqui. Obrigado.